Baiana Revejo da nova escondeira E deixa a moçada Com a gomar da boca A falsa baiana Comenta a noção da Ninguém se controla Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita o bar Salva a Bahia Se for o bom fim Mas alguém que gosta Com uma baiana É quebra de deitinho Vizinha em paz E o rei Se for feliz Eu sou filho A questão Salva a luz A falsa baiana Comenta a noção da Ninguém se controla Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita o bar Salva a Bahia Se for o bom fim Mas alguém que gosta Quando uma baiana É quebra de deitinho Diz Na terra Revisão E diz Eu sou filho Salva a luz Salva a luz Tchau 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 Tchau